Oi, gente! Num vídeo de hoje, eu vou conversar contigo sobre os 5 itens de papelaria de casamento que mais vendem. Bora lá! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Bárbara e eu falo sobre papelaria de casamento. A gente já vai começar falando sobre isso, porque tem muita gente que não faz nem ideia do que é papelaria de casamento. Então, calma, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo bem certinho. Aproveita pra se inscrever aqui no meu canal, deixar like aqui no vídeo, compartilhar e tudo mais. Bom, então se a gente já começar pensando no significado da palavra papelaria, né? Papelaria que vem de papel, então tudo que é feito de papel voltado pra comunicação no casamento com o convidado. Tem muita gente que não faz nem ideia disso, de que a papelaria de casamento, o convite de casamento, ele tem o intuito de fazer uma comunicação entre o casal e os convidados. É como se você pudesse dizer algo pros seus convidados sem você, de fato, estar lá naquele momento. E claro, o item de papelaria de casamento mais conhecido é o convite de casamento, mas não é só ele. Tem muitos outros itens que fazem parte e hoje eu tô aqui pra conversar contigo sobre os cinco principais, os cinco itens que mais vendem. Bom, então sem dúvida o principal item, o item que é mais vendido dentro do hall de produtos de papelaria de casamento é o convite. Tanto é que às vezes eu falo, ah, né, convite de casamento, porque é muito mais fácil a pessoa conhecer o termo convite de casamento do que papelaria de casamento. Então o convite de casamento é o principal item, você tem que ter, né, tem que ter ali no teu portfólio e tenha muitos, tenha vários. É o item onde você vai mais explorar a diversidade de produtos, porque é o mais conhecido pelas clientes. Muitas delas nem fazem ideia dos outros itens que elas podem comprar, mas o convite elas têm certeza de que precisam. E é bem importante quando a gente pensa em item de papelaria de casamento, lembra que eu falei que o item de papelaria de casamento, ele visa se comunicar com o convidado? Se a gente começa a pensar no objetivo de comunicação de cada item de papelaria de casamento, fica mais fácil pra gente saber até o que escrever nesse item. Então reflete, o convite de casamento existe pra quê? Por quê? Pra comunicar quem vai casar, quando vai casar, onde vai casar, e se eu tiver outras informações acessórias, eu posso colocar aqui também. O segundo item de papelaria de casamento que mais vende é o manual de padrinho. O manual de padrinho, ele vem antes do convite de casamento, ó. Eu vou mostrar pra vocês itens de papelaria que seguem a mesma identidade. Se você quiser que eu explique o que é identidade de convite de casamento, de papelaria de casamento, como a gente faz pra trazer a identidade de um item pro outro, deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Mas o manual de padrinho, ele é como se fosse um convite feito de forma ainda mais especial, porque geralmente ele vem acompanhado de um presente. Um presente que talvez o casal queira, que o convidado, que o padrinho, a madrinha, utilize no dia da festa, então isso vai estar escrito dentro do manual. Mas, o manual de padrinho, lembra que a gente tava falando sobre a razão de existir do item de papelaria de casamento? Qual que é a razão de existir do manual de padrinho? De onde ele surgiu? Ele surgiu da necessidade de instruir acerca do traje, mas ele não serve só pra isso. No decorrer dos anos, ele foi se aprimorando, e hoje a gente utiliza ele pra passar outras informações. Então, por exemplo, eu gostaria de pedir que os padrinhos me ajudassem no dia da festa, porque eu vou casar em casa, e eu precisava de uma mãozinha deles, a gente coloca isso aqui no manual de padrinho. Gostaria de pedir que eles chegassem com um pouco de antecedência, coloque no manual de padrinho. Quero deixar uma mensagem especial, coloque no manual de padrinho. Então, ele é um convite, toda a linguagem dele é uma linguagem diferente da do convite de casamento. No convite de casamento, a gente trabalha com uma linguagem mais genérica, que eu tenho várias pessoas recebendo, desde pessoas mais íntimas, amigos, por exemplo, quanto pessoas mais distantes. Agora, no manual de padrinho, é aquela pessoa especial. Perceba, é a pessoa que eu quero mais perto de mim, o dia mais importante da minha vida. Então, toda a linguagem que a gente utiliza é uma linguagem mais carinhosa e próxima. E aí, desse item, a gente consegue levar pra outros itens, como o manual pros pais, pra página, da minha, florista, mas o manual de padrinho, ele é o item disparado mais vendido dentro desse hall aí de manuais. E ele é comprado junto com o convite de casamento, mas as clientes precisam fazer a entrega desse item aqui, desse convite, antes, porque provavelmente as pessoas vão precisar se organizar acerca do traje delas. O terceiro item de papelaria de casamento que mais vende é o menu. E aí, aqui, você pode começar até a observar, ó, o menu tá vindo de uma estrutura de folha 4, o convite tá vindo de uma estrutura de folha 4, o manual de padrinho tá vindo de uma estrutura de folha 4. Então, aqui a gente já desmistifica essa coisa de que as pessoas acham que tem impressora grande pra fazer convite de papelaria de casamento. Não, já te mostrei aqui três itens de papelaria que eles surgem, eles têm como base essa folha 4. Inclusive, essas bases que eu tô mostrando aqui pra vocês, tem lá dentro dos meus dois cursos, do convites que encantam e do curso pró. Vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Mas o menu, ele é o grande item de papelaria de casamento no dia da festa. Então, eu mostrei pra você até agora três grandes itens de papelaria de casamento. O convite, que ele é o mais conhecido. O manual de padrinho, que ele é o item pré-convite. E o menu, que ele é o item pós-convite, porque ele é o item lá do dia da festa. E aí, qual é a razão de existir do menu? O menu é como se fosse um roteiro da festa. O menu, ele vai ajudar o teu convidado a saber o que que vai ter, o que que tem de bebida, o que que tem de comida, se vai ter, às vezes, comida depois. Tem muito convidado que, às vezes, na hora ali da janta, come mais do que deveria, do que poderia, porque não sabe se depois vai ter comida. Então, ah, eu vou ter um lanche da madrugada, vai tá aqui no menu. Então, o menu, ele é como se fosse um roteiro da festa. Por exemplo, eu vou lá me servir, eu já sei o que vai ter pra eu comer. Se, por exemplo, tu tens convidados, ou tu vai ter opções de alimentação pra quem tem restrição alimentar, é muito bacana tá aqui no menu também. Então, ele vai ajudar o teu convidado a saber como é que vai se dar essa festa. E aí, essa estrutura de menu aqui, que é a que eu mais gosto, que é a que mais vende, é uma estrutura que eu ainda consigo colocar mais informações. Então, eu junto tudo num item só, menu, entre outros. Então, ainda nessa estrutura, eu consigo colocar numeração de festa, mensagem de agradecimento, algumas instruções, né? Então, pro convidado, use a hashtag tal, não vá embora sem nos dar um abraço. Então, é um item que ele reúne os principais itens lá do dia da festa. Mas, claro, dá pra gente fazer só o menu mesmo, só com as informações de comida e bebida. E aí, eu trago essa parte aqui em outros itens. Mas, essa estrutura é a que eu mais vendo hoje, com todas essas informações. Então, o menu seria o nosso terceiro principal item dentro do hall aqui de papelaria de casamento. E ele é o principal item de papelaria lá do dia da festa. Então, a cliente tá aqui contigo. Ela comprou o convite de casamento, que provavelmente ela vai comprar também. Vai comprar o manual de padrinho. Comprou o manual de padrinho, o que provavelmente ela vai comprar também é o menu. Agora que a gente já viu itens grandes de papelaria de casamento, eu vou te apresentar dois itens pequenininhos. O primeiro deles é a tag de lembrancinha. Essa aqui é uma tag de lembrancinha pra bem casado. Então, tá escrito, enfim, bem casados. Eu gosto muito dessa frase. E qual que é a razão de existir da tag de lembrancinha, né? É bom a gente ter isso sempre em mente. Ele é um item de papelaria que vai anexado a um presente, um presente pequeno, que o convidado vai levar pra casa. Então, é um item de papelaria que teu convidado leva pra casa. E aí, a mensagem vai variar conforme o que for dado de presente, né? E o bacana da tag de lembrancinha é que a gente vende ela em volume. Mas, é um item com menor valor agregado. Eu acho que eu até posso, assim, dizer que ele é mais vendido que o menu. O menu, ele é um item bacana, as clientes compram, só que a gente vende em menor quantidade. E ele tem um valor agregado maior, ele custa mais. Mas a tag de lembrancinha, eu acredito que é um outro item, assim como o convite, que já tá mais no imaginário das clientes. Porque elas geralmente perguntam. E a tag de lembrancinha acaba tendo um valor um pouco menor, porque ele é um item menor e a cliente tem que comprar, geralmente, um pra cada convidado. Porque, na maior parte das vezes, é dado uma lembrancinha pra cada convidado da festa. Mas, é um item muito vendido, então você precisa ter ele no teu portfólio também. Um outro item que ele é muito vendido, porém ele é vendido conforme a região, né? Aqui onde eu moro, em Santa Catarina, as pessoas não costumam fazer o convite individual. Mas, eu vendo isso muito pras minhas clientes de outros estados. Então, o que é o convite individual? Ele é um papelzinho, assim, pequenininho, do mesmo tamanho da tag de lembrancinha. E a intenção dele é delimitar quantas pessoas estão sendo convidadas naquele convite. Então, por exemplo, é um convite pra João e família, né? Quem que é esse família? É as pessoas que estão só na casa? É as pessoas que estão na casa, mas outros, né? As pessoas têm um pouco de confusão nesse conceito do família, né? Isso até gera bastante polêmica. Então, o convite individual, ele serve pra delimitar quantas pessoas estão sendo convidadas. Então, é João e família. Tem quatro individuais? É o João e mais três. São essas quatro pessoas que vão poder entrar na festa. Então, isso aqui é muito bacana pra que a cliente não tenha problema de, por exemplo, ela mapeou uma festa pra duzentas pessoas e, de repente, ela tem duzentas e trinta, duzentas e cinquenta. Todo esse excedente ela tem que pagar e, às vezes, ela não tem nem espaço, porque o salão não é adequado pra aquela quantidade. E isso pode, inclusive, também ajudar você, no caso do teu cliente, a saber quantas pessoas, de fato, se alimentaram na festa, né? Eu já ouvi histórias de noivas que tiveram um excedente ali no número de pessoas que se alimentaram através do buffet, a empresa de buffet tava cobrando um valor a mais e ela não tinha nada material pra dizer, não, olha aqui, entraram só tantas pessoas na minha festa. Então, o convite individual, ele ajuda nesse aspecto também. Ele não é essa a razão dele de existir, a razão dele de existir é delimitar quantas pessoas estão sendo convidadas por aquele convite, mas ele acaba ajudando também. E também acaba ajudando porque ele tem, assim, na parte de informações, ele tem os dados do convite, mas de forma mais enxuta, né? Da parte da recepção. Então, onde é a data e a hora. Pronto, acabou. Então, é como se a pessoa tivesse um rascunhozinho das informações de onde vão ser a festa. Mais ou menos isso. Então, recapitulando os cinco principais itens que a gente mais vende aqui de papelaria de casamento é convite, manual de padrinho, menu, tag de lembrancinha e convitinho individual. Eu posso até adicionar aí nesse hall de produtos a tag com os meus convidados, mas é porque esse item aqui já tá dentro da minha estrutura de convite. Eu vendo tudo junto, não vendo ele como item separado, mas também é outro item fundamental. Vou colocar pra vocês aqui do lado uma foto de todos os itens de família de produto desses produtos que eu mostrei aqui pra você. Pra que você veja que não é só isso. Dá pra gente fazer muito mais coisa, mas os principais, os que mais vendem, são esses que eu mostrei pra você hoje. Investe nesses itens que você já vai começar tendo um portfólio muito bom pra atender as principais necessidades da tua cliente. Um beijo grande, eu te vejo no próximo vídeo. E não deixe de dar o teu like aqui também. E não deixe de dar o teu like aqui também.